Ao fundo da arena nas câmaras da espera da humanidade Uou, uma verdadeira batalha até a morte entre mestres Parece que as pessoas fortes são poucas Concordo Grupo, Adam, Sasaki, Kotsiru E agora, Jag ou Estripador Verdadeiros guerreiros de todas as eras e terras foram reunidos Ser selecionado como representante neste Ragnarok É verdadeiramente uma honra Não concorda, Soushi? Eu entendo, Kondol-san Ah, não aguento mais Capitão da primeira divisão de Shinsengumi Quando será que virá, hein? Eu quero ir agora Okita-Souji Kaneyoshi É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vácuo Okita-Souji Kaneyoshi